É gostoso reunir a família e os amigos no almoço de domingo e pode ser muito mais saboroso e saudável com os produtos da Big Beef. Lá você encontra carnes de todos os tipos. Neste mês temos produtos e ofertas especiais para a sua Páscoa. Aproveite a praticidade e a qualidade de nosso bacalhau já dessalgado. Uma delícia na medida certa para você e sua família. E não esquecemos do seu churrasco. Aqui você encontra tudo o que precisa para garantir os elogios dos amigos. Carnes de qualidade com o atendimento que você merece. Temperos variados para a sua receita, como cebola em pó, gengibre em pó, páprica picante e muito mais. A melhor loja de carnes da região tem a combinação certa que você procura. Preço, praticidade e qualidade. Big Beef.